E aí galerinha, beleza? Estão gostando dos vídeos aí da viagem de Paris? Ótimo, beleza. Esse vídeo agora que vocês vão ver na sequência aí é a ida. Já tá aqui uns 80 quilômetros aqui de casa, uma parte de montanha por cima das montanhas da França, já quase chegando na fronteira da Suíça com a França, uma estrada bem sinuosa, onde tem muito camping, pista de esqui e uma cidadezinha muito bonita que você passa por dentro, é bem sinuosa uma parte da pista. E aí depois na sequência, no final do vídeo, onde emenda é quando eu já estou voltando de Paris, onde eu encontrei uma Scania 480 carregada com uma McLaren, uma Mercedes ali e uma Lamborghini e eu resolvi passar por volta dela para mostrar um pouquinho para vocês. curte o vídeo aí para vocês verem, a Scania, essa McLaren, sei lá se é uma McLaren, é uma Mercedes, quase uns 3 metros só de capuz de motor, e em cima a Lamborghini, elas são usadas, não eram novas não. E estava lá parada e eu resolvi passar, né, que a gente não pode ver caminhão, né, porque eu resolvi passar lá para voltar a cegonha lá. Curte lá. E a estradinha aí, coloquei uma música em cima, porque eu levei os cachorrinhos, estava chorando ali, que queria descer, daí fica muito perturbado ali, e já expliquei isso em outros vídeos, que fica muito tenso dirigir, ficar narrando. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar bonito, os pinheiros, as encostas, as barrancas lindas, né. Vai lá, vamos ver. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Curte a musiquinha aí, vem a passagem, olha cada lugar. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí